Já enquadra também, João, ajeitou para a canhota, chutou, Thiago, Léo, Thiago de novo! Mas a 18 ficou sem ter com quem jogar, né? Mas arranjou uma bela alternativa, o William! Agora o Campo Moron sai na velocidade, Lé encontrou o Tom, veio o passe para o gol! Gol, Guilherme, é do Campo Moron! Kevin ajeitou, encontrou o Henrique, recebeu de volta, bateu, lá sobrou, Thiago, grande defesa! O Lugrinha se atrapalhou um pouco para a equipe do Joinville. Kevin veio, a pancada do Rony, Thiago! Oh, pancada! Essa bola bateu, mas voltou, tem a chance agora o Jack de empatar o jogo, Thiago! Fica com ela o Léo, tem a chance, o Jack tem a oportunidade! Gol! O Hernani, é do Jack! Joinville mantendo esse... Ajeitando pelo lado direito, prendeu um pouquinho, e encontrou o Hernani para bater para o gol! Gol! O Hernani, de novo, é do Joinville! Conseguiu entregar a bola no Salsales, Thiago de novo, bateu cruzado, ela sobrou para o Léo e jogou no meio! Gol! Douglinhas, é do Campo Mourão! Renatinho, de novo, tem uma segunda oportunidade, bateu cruzado! Gol! O Kevin, é do Joinville! Bom, passe para o meio, não consegue, dizia o Salsales! Não consegue jogar, até esgotar o relógio! Recebeu o Rafinha, fez o domínio, jogou para o meio, errou! Gol! O Rony jogou para fora!